Mentira tem perna curta Você está planejando escapar para uma floresta distante? Manhã numa floresta de pinheiros Ah, onde os três ursos foram pintados Então vocês são os jardineiros coloridos? Expressionistas, impressionistas? Então eu vou com vocês Eu sou super expressiva e super impressionista Aqui, eu sou artística e criativa Prontinha Não, nem vem com essa Você não sabe como eu sou forte Eu sou muito forte Eu consigo e já consegui Recorde de todos os recordes Eu tenho capacidade E uma vez E a coisa mais incrível É que não importa o que seja Eu nunca fico cansada Uma vez, eu andei ao redor do mundo todo Não parei nenhuma vez Sabe o que eu fiz? Uhul! 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 Isso! Tem alguma coisa no meu sapato E está machucando o meu pé Não sei como essas pedrinhas Estão entrando no meu sapato Não, uma cabana não é para mim Você já viu as pirâmides do antigo Egito? Eu que projetei Hum, eu que fiz Você já viu a liçamona no moção do Louvre? Eu que posei Ha! Que engraçado Se você posou O seu quadro seria um quadrado É, o quadrado negro E eu sou uma fonte infinita De inspiração artística O seu quadro seria um quadrado Moço, estamos com fome. A gente não queria... Mas fizemos. Sabe, sou uma ótima chefe de cozinha. E consigo assar o bolo, que está cheio de marshmallows e cogumelos. E eu consigo... Ops! Isso não é nada. Eu já apaguei incêndios florestais bem maiores. O quê? Você tem medo do urso? Eu não tenho medo do urso. Nem um pouquinho. Eu sou durona com ele? Então ele tem medo de mim. Ele não pode ser malcriado comigo. Se comportou mal, pronto. Descastigo. Se comportou mal, pronto. Sem sobremesa. Se comportou mal, pronto. Urso querido, vou me comportar, prometo. Quer saber? Mentir é tão difícil. Nunca mais nós vamos mentir. Deveríamos usar a nossa imaginação. Já te contei a história de quando eu fui para a lua numa bola de canhão? Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Mestre e urso, vamos lá! Viu só como é muito fácil? E agora, você pensa!